Música Olá garotada, sejam bem vindos novamente Jorge Alcântara Explicador virtual Vamos lá? Diga uma corpíesa, hein? Melhor matéria do mundo do outro Caramba, vamos continuar verbo Verbo, verbo, verbo Opa Chacazinho, chacazinho Bem, vamos continuar com o verbo a verbo É um verbo pragmático em língua portuguesa Prático em língua portuguesa E que é muito cobrado em lotidiano Muito cobrado em pró Por exemplo, o injutivo Que eu aja, que tu ajas, que ele aja Que nós ajamos, que tu vais ajas, que ele aja Aí eu pergunto a vocês, garotada O verbo reaver entra aqui? O verbo reaver entra aqui? O que significa reaver? Muito bem Reuperar, né? Reuperar O verbo reaver entra aqui? Claro que não Com a ver, ó A ver aqui? Não A ver aqui? Não é aqui? Não é aqui? Não, então Não há alguma conjugação com o verbo reaver No presente do injutivo Lembre-se que só com o verbo vzinho O pretérito imperfeito do subjetivo Se houvesse, 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 nós houvessemos, nós houvessemos, nós houvessemos Agora o verbo reaver entra Se eu re houvesse, o re houvesse, ele re houvesse Se nós re houvessemos, nós re houvessemos O futuro do subjetivo Quando eu ouver, quando tu ouverdes, quando ele ouverża, quando nós ouvermos Quando nós ouvermos, quando nós ouverdes, quando eles ouvermos Tá legal? Bem As formas dominais A ver, a venta e a vida Aí Do verbo O verbo abrir Como seria um gerúndio? Abrindo Boa, zero, meia Agora eu quero ser decadotado, decadotado, qual seria o partido? Abrido? Não, horrível, horrível Aberto, né? É irregular Vamos lá Elas, puk, 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 puk A casa arrumada Mantém, mantém, mantém ou nada? Vamos ver, hein? Vamos ver, vamos ver Bem, o manter Tá? É derivado do verbo ter Então a conjugação tem que ser a mesma Então Vamos ver o verbo ter Eu tenho Tu tens Ele tem E nós Nós temos E vó Hum, agora Hum, que brilhante agora, hein? Eu tenho Tens, ele tem Nós temos Hum, e agora E agora Hum, aqui, ó Vós tem Tês Olha Vós tem Tês e eles têm Vejam aqui, garotado Olha aqui Eu tenho Tens, ele tem Nós temos Nós temos E eles têm E aqui, aqui, aqui É terceiro do senhor É terceiro do pulão E aqui, aqui, aqui Tem que diferenciar Eu vou colocar quem aqui Opa Devagarzinho, devagarzinho 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 Calma Tem que desfagar Tem que desfagarzinho Tem que desfagarzinho Vou colocar aqui um chapéuzinho Aí pronto Este chapéuzinho não quero não Mas pra sempre Pra sempre Se Deus quiser Então eu tenho Tens, ele tem Nós temos Nós temos Eles têm Então o verbo manter Segue o mesmo paradigma Ó Eu mantenho Tu mantens Ele mantém Nós mantemos Vós mantendes E eles mantêm Só um detalhe Está no presente Do indicativo Tá Quando isso acontecer Os derivados Na segunda e terceira Pessoas do singular Receberão Um acento agudo Quer ver? Eu mantenho Mantém-se Opa Acento agudo Mas professor Por que acento agudo, irmão? Calma, meu garoto Calma, garoto Porque é o oxílio Terminado em RMS A régua é clara Os oxílio Terminado em RMS Recebem acento agudo Aqui Ele mantém Ó Eu falo Mantém ou mantém? Mantém Então aqui Ó A última sílaba é forte É óbvio Que se eu terminar Em RMS Não segue acento Eu mantém Tu mantens Ele mantém Nós mantemos Nós mantemos E eles mantêm Segue o mesmo paradigma Eles mantêm Com o verbo Com o verbo manter Você vai conjugar o verbo Obter O verbo Abter O verbo Conter O verbo O verbo O verbo Que é o verbo que eu vou colocar aqui Que muita gente é O verbo Entreter Entreter Que no cotidiano É o verbo ter Vamos lá O verbo entreter Eu entretenho Tu entretenes Ele entretene Nós entretenemos Nós entretenes Esse Entretem Boa Bem O verbo Prometer Prometer Eu Ah Eu prometenho Não Não existe isso Isso aí na verdade O prometer Não é derivado Tá legal Então vamos lá Elas Vuc 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 Patati Patata A casa arrumada Ela mantém Se é elas Terceira pessoa Do plural Tem que ter o acento Tá Veja a letra C A letra C está estragada Olha Tira isso daqui Ela mantém Então ela mantém Eles se Entretem Na praia Entendi Que é a letra B Vamos ver Eles Obtêm Grande sucesso Quando Sobrevém As chuvas Tudo fica muito verde Veja Que o sobrevém O verbo sobreviver O verbo vir Também recebe O acento Se reflete Na terceira pessoa Do plural Então a resposta Inequivocamente É a letra B É a letra B Vamos prosseguir Vai Bem Que fizeste Com os papéis Que te dei Patati Patatá Que só havia Patati Patatá A metade deles Já Vou 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 Com os demais Bem Agora é legal Agora é legal Primeiro passo Eu tenho que saber Em que pessoa está Que fizeste Opa Eu fiz Tu fizeste Pronto Segunda pessoa Do singular Segunda pessoa Tá Do singular Bem Se a segunda pessoa Do singular Eu disse Tu Disseste Já elimina As letras B E C Sobraram A e D Então vamos lá Contra a peça Que te dei Revisto Revido Vamos lá Revisto Só havia Só havia Essa metade Já 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 Reafeste Então a resposta é a letra A Lembre-se sempre que o verbo é o verbo reaver Eu ouro Tu ouveste Ele reou Eu reou Tu reouveste Então a resposta é a letra A De Alcântara Legal pessoal? Vamos prosseguir Vamos prosseguir Bem Se me esqueceres Vejam Garotada Geralmente O quando Introduz aqui O futuro O subjuntivo Mas você também pode Se me esqueceres Quando me esqueceres Se me esqueceres Quando esqueceres Lembra que o R aqui É DMT DMT Lembra que o R, garotada É DMT Tá O que é DMT Professor? Resilência Morte Temporal Qual é o modo? Subjuntivo Subjuntivo Então já sei que é o subjuntivo Vamos lá Qual é o tempo? Futuro Opa Muito fácil Vamos ver se tem que ir alternativo Futuro Futuro do subjuntivo Poxa Tudo indica Que é a letra B Mas vamos com calma Se me esqueceres Só uma coisa Esquece-me bem De facarim Se me esqueceres Só uma coisa Esquece-me É que ele vai fazer um pedido Uma súplica Então Isso aí é um imperativo Qual é o tempo verbal Que isso acontece? Imperativo A resposta não dá a letra Ah É lógico Que é a letra B De Botafogo Campeão Melhor time do Brasil No Rio do Mundo Veja que eu esqueço aqui Está no imperativo Afirmativo Legal? Fácil, né? Prossigamos Prossigamos Assinare a frase Em que haja erro Ele quer errada Em conjugação verbal Se seu pai quiser Quando ele quiser Se seu pai quiser Quando ele quiser Boa Dar-lhe 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 Este cavalo Quem dá Dá alguma coisa A Alguém Veja que este ler Aqui, ó Funciona Como objeto Indireto Já que este cavalo É objeto direto Bem O verbo está no futuro Perfeito Só tirar um ler, ó Dar-lhe Eu darei Tu darás Ele dará Bem O pronome Não pode vir aqui Antes do verbo Mas por quê? Porque houve uma pausa Quando eu tenho uma vírgula A vírgula Exige que o pronome Seja deslocado Bem O pronome também Se não pode vir aqui Ele também não pode vir aqui Mas por que Não pode vir depois do verbo? Porque o verbo está no futuro Se o verbo está no futuro Ele só pode não ler Então você vai desmembrar o verbo Darei Tira o que fica Dar Lerei É o que nós chamamos de mesópolis Vocês vão aprender isso Com muita calma Tá legal? Então está perfeita a letra A O que é errado Leve tudo o que couber Na sexta O que couber Perfeito Faremos a reunião Enquanto as crianças Se entretiverem Com o fio Boa Veja aqui Que o entreter aqui Segue o mesmo Colugação do verbo Ter Perfeito Perfeito Letra D Se vocês fazerem Nossa senhora Se vocês fazerem Se vocês fazerem Um barulho Não Se vocês Fizerem Se vocês fizerem Resposta é a letra D Nossa Se vocês fizerem Se vocês Fizerem Quando eu Fazer Quando eu Fizer Isso Quando eu Fizer Quando tu Fizer Quando ele Fizer Quando nós Fizermos Quando vós Fizer Quando eles Fizer Fizer Outro verbo Que vocês Têm que tomar Muito cuidado É esse Aqui Você que está Aí Jãozinho Você trouxe TV de casa Não Não Professor Quando eu Esqueci Conta aquela História Triste A gente Sabe Que você Esqueceu Porque você Não Fez Então Professor Olha só Tipo Quando eu Trazer Não Quando eu Trazer Não A recuperação Aqui A equipe Que trouxer Então Quando eu Trouxer Seja o correto A resposta Errada É a letra D Bem Assinale Alternativo Que apresenta Erro Que é Errado Vamos lá Tu Descuzeste Coisa linda Tu Segunda Pessoa Demais Com essa Decisão As Respostas Abreviam O caminho Tudo perfeitamente A abreviar Quando Te Olha que lindo 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 Te Segunda Pessoa Lembre-se Sempre disso Te Dispuseres Veja que o verbo Dispor Segue o mesmo paradigma Do que o verbo Por que a gente vai ver Mais a frente Quando Te Dispuseres A colaborar O trabalho Será concluído Perfeito Perfeito Quando Te Dispuseres Quando Eu Dispuser Quando Tu Dispuseres Quando Ele Dispuser Vejam Vocês Crensados Vejam Aqui Crensados Olha aqui Quando Te Dispuser Está Errado Porque Você Vai mostrar Segundo Com a Terceira Pessoa Mas Aqui Está Perfeita Ele Que é Errado Ele Ele Que Errado Se Você Por Nossa Não Se Você Por Não Está Errado Duas Vezes Se Você Puser Fé No Seu Trabalho Alcançará Seu Projeto Ele Se Entretém Veja o verbo Entreter O mesmo paradigma No verbo Ter Receita Assento Agudo Na Terceira Pessoa De Singular Porque O Assílula Terminada Em Ou seja A última Assílula Terminada Em Em Nesse Que Recebe Assento Agudo Se Ele Se Entretém Com as Coisas Mas Se Muito Bom Perfeito Perfeito A Resposta É a Letra Errada Letra D Da Massa Alô Pensada Por Hoje Só Um Grande Abraço Até A Próxima